Estás a gostar do vídeo? Não tem voz, não tem figura nenhuma Quase não tem dentes Parece um estibes Vermelhosco Não sei Está lindo Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no meu canal Então hoje temos um vídeo de perguntas E respostas Antes de mais o batom que eu estou Neste momento é da Jordana Sweet Cream Matte Eu desde tenho dois Este que até vos posso mostrar já o outro Este é o Sugared Sugar Sugar Red Plum Ou Sugar Plum E não quero focar E tenho Que é uma cor muito bonita E tenho este Que é o Rose Macaron Que vocês já tinham visto em vídeos Também que eu penso que já usei num vídeo Isto para focar é sempre aquela base Pronto Este é o 9 E o que eu tenho nos lábios é o 10 O que eu tenho a dizer destes batons É que gosto bastante da pigmentação deles Tem que se aplicar um bocadinho duas vezes Porque não é aquela pigmentação tipo Wow, wow, wow Mas gosto bastante As cores são muito bonitas Duram nos lábios E são super, super, super baratos Mas pronto Como estamos aqui Não é para falar Propriamente De De batons É sim Para eu responder Às perguntas Que vocês me fizeram Se eu encontrar o post Não é porque isto Do Facebook Ok Tem aqui muita coisa Que Porque eu Lá está E quando faço estes posts Nunca tenho Nunca sei se vou ter Muita gente a aderir A fazer-me perguntas E coisas assim Mas pelos vistos Estive Outra coisa Mas há muita gente que me pergunta O que é que eu tenho feito ao cabelo Porque ele como vocês veem Está enorme E o meu truque É Nada Não tenho feito nada ao cabelo Muitas pessoas aí desse lado Vão-me matar Mas eu Não vou a um cabeleireiro À volta Tipo de um ano Nem cortar pontinhas Não sei porque Eu não tenho esse hábito De ir regularmente ao cabeleireiro Acho que não preciso Pinto em casa Essas coisas todas Mas pronto Vamos começar com este vídeo Se não vai ficar muito longo A Diana Pereira Perguntou Como te vês A nível pessoal E profissional Daqui a muitos anos Ok Ela fez muitas perguntas Tem piada Porque nos meus outros vídeos Normalmente as perguntas Até se repetem um bocado A nível profissional Vejo-me Ou Lá está Ou a trabalhar Para alguém Mas Tanto na área Da maquilhagem Ou atendo eu Um ateliê Investindo mais em cursos Para também ter um complemento Não ser só Basicamente a maquiagem Gostava muito de Fazer por exemplo Não é Ia dizer uma coisa estúpida Tipo Tatuagem definitiva Isso não existe Aquelas Por exemplo Desenhar sobrancelhas Por exemplo Eyeliner Há pessoas que gostam Do eyeliner Fazer tatuagem Mas Hoje não está sem nada Desculpem Sobrancelhas Delinear lábios Pessoas por exemplo Que tiveram certos problemas Ou foram queimadas Ou Cortaram-se Ou qualquer coisa Uma anomalia qualquer E que desse para realmente Tatuar Pronto Acho que vocês entenderam Prontos Com um ateliê meu Que oferecer vários serviços Mas um cantinho só meu Que eu pudesse Atender as minhas clientes Que é realmente isso Que eu sinto falta Sinto falta de ter Um sítio só meu Em que eu possa Atender As clientes Porque é sempre Uma complicação Porque para mim O melhor Para todas as maquilhadoras Obviamente É ter um espaço próprio Onde já temos tudo Maquilhagem toda A luz ideal Tudo Para podermos atender Tipo Com o máximo De qualidade As clientes Condição de há Obviamente Que temos que ir ao domicílio Não vos vou dizer Que é a melhor coisa Ir ao domicílio Porque não é Porque além Do tempo que perdemos De viagem Não sabemos depois Se vamos maquilhar Num sítio bomba A ver de uma janela Com luz natural Não vamos saber Nada E perde-se muito tempo Em deslocação Mas quando não há Melhor É o que nós temos De refazer Qual é o teu maior sonho Quando maquilhadora E mulher Enquanto maquilhadora O meu maior sonho É mesmo ter um atelier meu Algo mesmo meu E uma marca minha Quem sabe Maquiagem Já tinha respondido isso Noutro vídeo Já alguma vez Sentiste algum tipo De preconceito Por parte de terceiros Pelo fato de ter Imensas tattoos Sim Mas isso Sinto Por exemplo Se for num transporte público As pessoas olham de lado A passar na rua Mas eu sinceramente Mesmo no fundo do meu coração Eu já não ligo No início Não é Quando estava a construir Quando estava Pronto Coisa Reparava mais E incomodava-me Um bocadinho as pessoas Realmente Olharem assim de lado Hoje em dia Estou-me a cagar Não quero saber realmente Da opinião das outras pessoas O corpo é meu Foi o que decidi fazer Isto tem significado É para mim Não é para os outros Portanto já não li Muito a isso Alguma vez Te preocupaste Em saber e pesquisar Se as marcas Que usas Maioritariamente São testadas em animais Ou têm A origem animal Na sua composição Sinceramente não Poder estar aqui a inventar Dizer que já me tinha preocupado Claro Eu usando por exemplo A NYX É uma marca Que não testa em animais E isso é muito bom Eu sou muito apologista Dos direitos dos animais Até parece mal dizer isto Tendo dito previamente Que eu realmente Não tenho essa preocupação De ver os componentes Devia ter Devia É um erro Que cometo Mas não tenho Muito essa preocupação Claro que se não testar em animais Ótimo Para mim melhor Mas como é uma parte Das marcas Testam em animais É muito complicado Para mim Maquilhadora Que gosta de usar As mais variadas marcas Irei-me limitar Imenso o trabalho E há produtos Ótimos Que infelizmente São testados em animais Não sei se estão A compreender o dilema Neste caso E pronto Beijinhos Beijinhos Nuno Sempre aqui presente Fazem-me perguntas Preferias Maquilhar clientes Apenas com a mão esquerda Para o resto da tua vida Ou maquilhar clientes Estando vendada Mas com uma qualidade Infindável De produtos de luz Acho que preferia Maquilhar clientes Com a mão esquerda Eu sou um zero à esquerda Com a mão esquerda Portanto Ia ser um bocado chunga Mas sim Preferia maquilhar clientes Apenas com a mão esquerda Nuno Andréa Arco-Íris Um beijinho Andréa Ela pergunta Quais são as dicas Que dás A quem quer seguir Sua vida Como maquilhadora Curso é fundamental Ou não Como entrar no ramo E ter clientes Obrigada És linda Beijinho Andréa Uma pergunta Super pertinente Que nunca me foi perguntada Portanto Quais são as dicas Que eu dou A quem se quer Seguir O essencial Eu acho que antigamente Antes de existir As redes sociais Hoje também funciona assim Mas acho que antigamente Era Funcionava muito mais assim Isto é A boca em boca O vosso trabalho Normalmente os maquilhadores Os mais conhecidos Até antigos e tudo Eles são conhecidos Porque têm um ótimo trabalho E porque Fazer-se muito Boca em boca Por exemplo Eu maquilho de uma pessoa Vai a um casamento Está num casamento Com montes de pessoas Várias pessoas perguntam Olha quem é que te maquilhou A pessoa dá o contacto Acho que é assim Que basicamente O trabalho funciona As dicas que eu posso dar É treinarem muito 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 Em primas Amigas Irmãos Passarinhos Periquitos Tudo Treinarem Muito 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 Eu Se vocês me estão a seguir Agora pela primeira vez Aqui no canal Eu aprendi tudo Pelo Youtube Durante anos Vi os vídeos de Youtube Várias Youtubers Tanto estrangeiras Como brasileiras Acho que na altura Até foi a maioria Menos brasileiras Que eu via E maquilhada em mim Ficava uma cagada Eu pensava que aquilo Estava fantástico Marabolástico Mas estava mesmo Muito mal Mas eu na altura Pensava que estava bom E partilhada E até tinha Um bom feedback Das pessoas Acho que tem que ser Aos pouquinhos Eu no início comecei A fazer o meu kit Com produtos Tipo Essence Catrice Que são marcas Mais econômicas Digamos assim Aos pouquinhos Ia comprando No início é normal Que vocês não possam Investir muito Porque não tem dinheiro Para investir em produtos bons Se tiverem dinheiro Boa Invistam em produtos Já com qualidade Mas se bem que estão a treinar Vão estar a gastar Produtos de qualidade Na tia Na prima Na cunhada Não faz muito sentido Primeiro aprendam a trabalhar Com produtos mais Mais baratos Devemos Acho eu Acho eu Pronto tenho a certeza Por minha parte Pessoalmente Que nós devemos Aprender a mexer Em qualquer tipo de produtos As dicas que eu dou Lá está a treinarem E tirarem foto A tudo que fazem Treinarem principalmente Muito e vocês Para vocês terem uma perceção Treinarem ainda mais Em várias Pessoas Em vários tipos de pele Porque vocês aí vão ver Que cada olho Tem um formato diferente Cada pele tem um tom E uma textura diferente E vocês aí vão começar A perceber De qualquer forma Eu tenho vídeos antigos Aqui no canal Que acho que são Para uns 3 ou 4 vídeos Que os mostro Produtos que vocês podem comprar Acho que é Kit Para iniciantes Acho que tem 3 ou 4 vídeos Que vocês podem ver Se se interessarem Que são dicas De De produtos De bases De maquilhagem Para quem quiser iniciar Para quem se quiser iniciar No mundo da maquilhagem São dicas Pronto Vou ter que ler outra vez A pergunta que já Eu ouvi vago imenso As dicas Pronto É lutarem Porque depois Vocês imaginam Imaginem Maquilham a prima A prima vai a uma festa A amiga da prima gosta Já para a próxima festa Já vai pedir Para vocês a maquilharem E assim sucessivamente É assim que nós Arrecadamos clientes A parte da social media Tem um É fantástico Eu a maior parte das clientes Que têm Vêm falar comigo Pelas minhas páginas De facebook Ou por email Mas acaba por ser Mais pelas páginas De facebook Portanto É muito bom Vocês fazerem Publicidade A vocês próprias Pelas páginas De facebook Porque isso vai contar Imenso E vai ser Mesmo Ótimo Assim que eu me lembro São as dicas Mais essenciais Curso é fundamental Ou não Opa Depende Isso é Tipo É uma pergunta Que surge um bocadinho Com controvérsia Eu na altura Aprendi Tudo Em maquilhar-me Pronto Aprendi tudo Pelos vídeos no youtube A maquilhar-me em própria A maquilhar aos outros Claro que não tinha a técnica Tão aperfeiçoada Como tenho agora Não estou a dizer Que a minha técnica É perfeita não Ainda tem bastantes falhas Mas eu Vou deixar Aqui algumas fotos Maquilhagens que eu tenho feito Para quem não me segue Nas páginas E nas redes sociais Portanto Vou deixar aqui algumas Enquanto Enquanto eu vou falando Perdi completamente A noção De que eu estava a falar Ah Vocês Desculpem Vocês têm que treinar Muito 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 Para um dia Chegarem a ter Até bastante qualidade O curso Eu não tinha curso E fazia nem mesmo As clientes Claro que vocês É assim É muito bom Para a autoestima E para aprenderem técnicas Da forma correta Não é? É muito bom Terem um curso Porque o curso Vai ser tipo Um complemento Ao que vocês Já sabem E vai ser Basicamente A forma correta Que vocês têm De fazer as coisas Vocês vão ter aquela certeza Vai-vos dar uma confiança Extra Saberem Que têm um curso E que sabem Mais ou menos Como é que Como é que Hão de fazer as coisas Pronto Já cheguei de imagens Um curso Nesse aspecto Vai ser Vai ser muito bom Vocês vão aprender técnicas Mais profissionais Vão aprender A maquilhar De uma forma Mais profissional Comboio E É assim Há muita gente Conheço Conheço Prontos Desculpem Instagram E não só Muitas pessoas Que são autodidatas Como eu já fui Eu em 2015 Fiz um curso Na Makeup Forever Mas há muita gente Que é autodidata E que Que é mil vezes Melhor maquilhadora Que eu E eu tenho curso E elas não tenho Portanto Acho que hoje em dia Não é tão essencial Não vos vou dizer Por exemplo Se vocês procurarem Um emprego Na área de Maquilhagem Não seja Um ponto Um plus Se vocês terem Um curso de maquilhadora Porque é Vou tentar Não divagar muito Porque pronto Vocês já me conhecem Como entrar no ramo E ter clientes Eu não me considero Ainda no ramo Em si Vou tendo clientes Sim Uns meses Fraquinhos Outros meses Fortes Por exemplo Agora já tenho Vindo a ter clientes Casamentos Tenho noivas Vou Não é? Chegando ao verão Vocês sabem que verão É a melhor fase Para todas as maquilhadoras E cabeleireiros E coisas assim E ainda bem É ótimo Lá está É muito também Boca em boca E facebook Social media Criarem um portfólio online Algo que dê assim Um boost Na vossa confiança E que dê para passar Palavra a palavra Partilhem Metam em grupos Assim Eu não tenho muita moral Porque eu no início Metia muito em grupos No início Assim Nunca fui muito Metia em grupos Mas antigamente Até quando era vídeos Metia em grupos E agora tenho preguiça De meter em grupos Não sei Acho que me chateia Toda a gente está sempre a receber Ah não sei quantos Publicou no grupo Não sei o que Não posso mais ver aquilo Apetece-me logo sair do grupo Pronto Diana Ferreira Beijinho Diana Diana Ferreira Para que vocês Quem me segue no facebook Sabe Veio ter comigo À trindade E eu pensava Que lhe ia dar um ataque cardíaco Quando ela me viu E eu penso Que eu ia passar Uma pessoa normal Porque é que as pessoas Reagem assim É mesmo estranho Beijinho Diana Acho que já disse isso Mas esqueci Mas tenho uma hora de peixe Onde posso fazer um curso De maquilhagem E quais os custos Aqui no porto E que materiais É que temos de ter Não tenho de ter materiais Nenhum Porque normalmente os cursos Fornecem todo o material necessário Ahm O curso que eu te aconselho É o curso que eu tirei Eu só tirei nível base Atenção Eu não sou aqui Nenhuma Uou Só tirei nível base Nível zero Da Make Up For Ever É na expansão York Na Ariosa Depois do viaduto Depois daquela rotunda grande Da Ariosa É aí que se situa A Make Up For Ever E é o sítio Em que eu vos aconselho Porque foi o sítio Que eu tive Então sei Passei por lá E sei que vale a pena Custou por volta De 700 euros Sim É caro Mas pronto É uma marca super boa Vocês aprendem coisas diferentes Aprendem Como eu disse A ser mais profissionais É totalmente diferente Bia Cardoso Quando fazes um meet Preferias nunca mais Usar maquiagem Ou nunca mais Comeres chocolate Beijinhos Adoro os teus vídeos E o teu talento Para a maquiagem Beijinho Bia Não vou quase beijo nenhum Para não Beijinho Bia Quando fazes um meet Não sei Acho que Eu não sou famosa Tipo Para fazer um meet Acho que Não sei Não é nada Acho que Não sei É muito estranho Porque não sou muito Dessas coisas Porque não sou Tipo Ninguém Para estar a fazer Meet Nem Encontrinhos E coisas assim À brasileira Acho que Acho que Em Portugal Nós somos um bocadinho Mais softs Mas um dia Gostava de fazer um meet E encontrar-me com Todas vocês Acho que Isso é interessante Mas é estranho Porque eu não sou Nada por além Nem sou ninguém Assim muito especial Mas eu entendo A vossa cena Porque eu também Gostava de estar Com outras youtubers E ia ficar tipo Uau Mas Sim Pronto Com isso Preferias nunca mais Usar maquiagem Ou nunca mais Comer chocolate Nunca mais Comer chocolate Obviamente Eu não Usar maquiagem Sagradinho E Mais uma vez Beijinhos Um beijinho Rita Ok Eu não falei da Rita Já estou a mandar beijinho Toda a gente conhece a Rita Caetano Nem vale a pena Estar a apresentar Beijinho Rita Qual a parte A maquiagem Que maior dificuldade Tens Quando maquilhas Uma cliente Ora bem Há coisas Que eu tenho dificuldade Outras coisas Que eu não gosto É diferente Mais dificuldade Pintar lábios Mas é super fácil Pintar lábios Ah isso é muito fácil Acho que tenho A maior dificuldade É pintar os lábios Colocar rímel Máscara de pestanas Sem borratar muito A cliente Sem puxar muito o olho Porque assim Eu sou muito levezinho A maquilhar E tudo Muita gente já me disse Que quase nem me sentem Portanto Nem quero pensar Nas padeiras Que já lhes maquilharam Principalmente Quando eu trabalhava Na RTP Era a mesma coisa Eles diziam Que era muito suave A maquilhar Ainda bem Mas Eu tento Não borratar E esta parte de baixo É sempre aquele filme Para não borratar Uma coisa é nós próprias Outra coisa é os outros Mas acho que as coisas Que eu sinto mais dificuldade Num cliente Acho que é mesmo isso E talvez se calhar Fazer Eu Não é para me gabar Mas eu até tenho Um certo jeito Para fazer eyeliner Mas claro Que há aquelas pessoas Por exemplo Clientes que têm Uma pálpebra Super enrugada E super caída Querem um eyeliner Super gráfico E não fica bem Não vale a pena Portanto Convém sempre esfumar Essas pessoas Querem um eyeliner gráfico Ele nunca vai ficar Um eyeliner Direito Podem Se vocês Se eles fecharem o olho Terceza que fica direito Mas abrindo Fica tipo Às ondas Aqueles tipo Olha a onda Olha a onda Não resulta Pronto Daniela Arous Olá Daniela Beijinho Estás a pensar Fazer uma colaboração Vídeo com algum Youtuber No futuro Ou já tens algo Planeado? Não Acho Quer dizer Não é Que eu tenha algo Planeado Mas eu já fiz vídeos Com a Andrea Neves Vocês já conhecem Terceza absoluta Já fiz uns vídeos Engraçados Com a Andrea Tipo Honey Bunny E por várias Cenas assim Vocês podem ver No meu canal Que tenho De resto Não fiz assim Com mais nenhum Youtuber Mas acho que seria interessante Se tivesse mais ou menos Os mesmos temas Que eu tenho Falar E acho que seria Um vídeo Divertido Pronto Perdi-me aqui Um bocadinho Ah Não tenho nada Planeado Teresa Gonçalves Um beijinho Teresa Sei que tu és Muito seguidora Aqui do meu canal O que aconselhas Para quem sonha Ser maquilhadora Mas já tem 30 anos E só pode começar agora Só pode começar agora Fazer a mesma coisa Que faria Se estivesse 18 anos E se estivesse a começar Como maquilhadora Trabalhar Tentar criar o teu kit Tentar publicitar O teu trabalho Treinar muito 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 Basicamente é isso Que eu te aconselho Ah Shana Silva Um beijinho Shana Qual das tatuagens Te doeu mais a fazer? Quero fazer uma no pulso E estou com receio A tatuagem que me doeu mais a fazer Foi A da carpa Que muitas de vocês Também já devem ter visto Que eu já mostrei no vídeo De todas as minhas tatuagens Que vocês podem ver Aqui no canal Essa foi Uma tatuagem Que me doeu Que me doeu bastante E depois foi a da barriga Que vocês também têm lá Não tenhas receio Provavelmente se é no pulso Vai ser uma tatuagem pequena Vai ser no estante Sem stress Dói Dói Não vou mentir Mas vai ser Acho Tranquilo Portanto não te preocupes E go Vanessa Alexandra Um beijinho Vanessa Qual a tua opinião Acerca dos batons Da Essence Outra pergunta Como consegues ser tão perfeita E fazer maquilhagens Maravilhosas Ah Ah beijinhos Eu não sou perfeita Nem faço maquilhagens Quer dizer Tenho algumas maquilhagens Que eu até digo De jane Foda-se Desculpem Disse mais nada My bad Eu digo assim Fogo Foi eu que fiz isto Mas pronto É sempre aquela cena Batons da Essence Não tenho nenhum baton da Essence Já tive uma vez um Mas não gostei nada Tipo era horrível Eu aplicava passado Tipo um minuto De ceia dos lábios Portanto Eu não comprei mais Batons da Essence Mas acho que estes Mate Os últimos São bons Mentira Estou-vos a mentir Não há descarada Eu acho que tem Para aqui um batom Para aqui Sou mentirosa Não sou Estou gostando De vocês Tenho este batom Muito antigo Se tem mate Acho que foi Meu primeiro batom Liquid mate Da Essence Portanto Tenho isto Estes batons São resolvemente bons Se bem que não são Muito mágicos Porque transferem um bocadinho Portanto Eu no jornal Não tenho uma opinião Muito famada Acerca dos batons da Essence Andrea Roias Quais foram os teus Momentos mais gratificantes Como maquilhadora E quais os piores momentos Desta tua carreira Beijinho Os momentos mais gratificantes É basicamente Ver a pessoa Do gênero A parte mais gratificante É a pessoa dizer Mais ou menos O que quer E tu a partir daí Fazeres o que te apetecer E a pessoa olhar Para o espelho E ficar Tipo Sou eu Sou eu Esta gostosa Sou eu E é muito engraçado Ver isso Há certas pessoas Que já maquilhei Que são um bocadinho Mais introvertidas São capazes de não Ficar Ai meu Deus Mas Mas que é gratificante Na mesma Porque nós Pelo olhar Vemos que Realmente As pessoas gostaram Os piores momentos Acho que os piores momentos É o que eu passo Até chegar à casa Das clientes Eu acho que é isso Porque é aquela cena Tipo de eu não ter Eu estou a tirar a carta agora Mas Aquela parte De ter que ir Para o cu do Judas De transportes Que tenho que apanhar Um transporte Às 5 da manhã Para estar Na paragem Às 5 e pouco E só ter o autocarro Às 7 Mas eu não podia apanhar Outro comboio Porque senão não chegava lá Horas E fico lá Tipo para estar A ver o sol A nascer E essas coisas Portanto já me aconteceram Assim umas coisinhas Assim engraçadas Mas não vou estar aqui A falar Porque já temos 23 minutos De vídeo E isto vai ficar Muito grande Marlene Lopes Um beijinho Marlene Também é seguidora Aqui a Cidla Preencher sempre As sobrancelhas Mesmo as gordas Como as minhas Não consigo ver-me Não, não é necessário Acho que só devem Preencher as sobrancelhas As pessoas que realmente Têm falhas nas sobrancelhas Ou que precisam mesmo Preencher as sobrancelhas Por algum motivo Eu vocês sabem Eu desenho Todos os dias As minhas sobrancelhas Porque eu Basicamente não tenho Sobrancelhas Os pelinhos são muito finos Para papas São muito ralos Adriana Sofia Souza Um beijinho Adriana Qual o teu maior sonho? Pensas casar-te E ter filhos? Que idade tens? Lol Acho-te super gira Felicidade Obrigada O meu maior sonho Vocês já sabem É ir a Nova York Tenho esse sonho Tipo Eu tenho que ir Eu tenho que ir Não mostrei assim Muita vivacidade A dizer Eu tenho que ir Eu tenho que ir Mas acho que vocês perceberam E pronto E ter a minha casa Lá está São vários sonhos Mas do que eu me lembro agora É mesmo ir para Nova York Pensas em casar-te e ter filhos? Não penso em casar-te Penso em ter filhos Mas daqui a muitos anos Que idade tens? Tenho 25 anos E pronto Se é Sofia Nunes Meijinho Qual o melhor spray fixador e primer Que já usaste na tua opinião? Spray fixador Eu normalmente faço mistura de dois Estes dois Este antes da maquiagem O Fix Plus Da MAC Costumos usar em clientes Antes da maquiagem Primer Fix Plus Outra vez que este é padrão O dia todo E no final da maquiagem Gosto de usar o Mist & Fix Da Make Up For Ever Que também é super bom Portanto estes dois São bons Só que eu noto que este Peço que segura mais O Mist & Fix Da Make Up For Ever Quanto a primer Porefessional Ou um que eu descobri Recentemente Que foi uma cliente que usou Que é o da Tony Moly Que é tipo um vinho dourado Que é tipo o Porefessional E que dá para tipo Super esportes Que é fantástico E vai ser a minha próxima aquisição Quando eu for à Sephora Talvez amanhã Não sei Não sei Tenho que rezar ainda Dois pães nossos E três alamarias Para me consciencializar Que vou gastar dinheiro na Sephora Pronto Beny Amaral Beny Amaral Bijinho Beny Qual a pior parte De ser má criadora? Não sei Depende A pior parte De ser má criadora? Eu acho que é mesmo A pessoa ter que se deslocar Para sítios Cudududas Principalmente eu Que não tenho Lá está Não tenho Não tenho carro Para ir Tipo Ir super carregada Ficar mesmo Cansada Estourada Mas acho que é Gratificante Mesmo isso Porque isso Depois faz-me dar valor Aos momentos bons Que depois passo com a cliente E depois a reação dela E acho que O contacto humano em si Estarmos a falar com outras pessoas É algo muito gratificante Mas acho que a pior parte Realmente é isso É tudo que a gente passa Para chegar lá Próxima pergunta Elisa Dandar Bija inglesa Sabes Eu te conheço Elisa é a minha amiga E posso-vos mostrar aqui A foto A Elisa fez há anos Recentemente Pelo menos aos parabéns A Elisa Fiz 26 anos E esta foi a maquiagem Que eu fiz Para o aniversário dela Que é um cut Que diz assim Cheio da glitter Como vocês gostam Gosto muito de Tito Também gosto muito de Elisa Beijinho Outra pergunta Eliana Fonseca Que planos tens para o futuro? Portanto Os planos que eu tenho para o futuro Estão todos apontados Até vos posso mostrar Neste meu cadeirinho Muito fofinho Que eu comprei na primeira Que é 3,5 euros Ele é mesmo fofinho Tem esta parte dourada E aqui Eu tenho Os meus Planos para o futuro E vou fechar Porque ninguém pode ser Que isto é super segreto E estes são os planos Para o futuro O primeiro plano Neste momento É tirar a carta É o plano essencial E é arranjar Trabalho na minha área Visto que eu agora Estou novamente Desempregada E sou Trabalhadora Freelancer Agora ainda vou tendo trabalhos Que é na altura de verão Mas depois vai ficar um bocado mais arrasco Porque vocês já sabem Como é que são as coisas Um beijinho Eliana Não sei se já tinha dado um beijinho A Denise Toda a gente conhece A Denise Machado Quem não conhece Qual o teu maior sonho O teu maior pesadelo? O meu maior sonho O meu maior sonho Lá está E ir para Nova York O meu maior pesadelo É Ter Por exemplo Uma doença Em que ficasse Totalmente incapacitada Das mãos Dos braços Ou uma doença Que lá está Eu tive Pronto Estive duas trombosas Vocês já sabem Nas pernas Agora já está tudo mais estável Em Agosto Tenho consulta no médico Portanto A partir daí está tudo tranquilo Mas Teria medo Obviamente De ficar acamada Ou assim Qualquer coisa Fora isso Também tenho medo Por exemplo Perder a memória Acho que é algo Que me iria afetar imenso Porque eu sou daquelas pessoas Que liga muito Às pormenores E às memórias E aos momentos Bons passados Com certas pessoas Que nos são importantes Eu acho que isso Para mim Iria ser Tipo O terror mesmo Dos terrores Entretanto Estou só a conferir Se tenho mais perguntas Tenho aqui mais Porque eu estou a fazer um refresh Que a net está ligada Eu estou a fazer um refresh Porque eu meti este O post das perguntas Há pouco tempo Beatriz Meirinhos Beijinho Beatriz O que mais gostas Na tua profissão Gostarias de fazer alguma coisa Sem ser isso Adoro os teus vídeos Beijinho Beijinho Obrigada O que mais gosto É assim Eu gosto muito De mexer Com as pessoas No sentido Tipo Eu já tive problemas De autoestima Não é que eu agora Tenha a maior autoestima Do todo o planeta Mas Sei gostar de mim Sei o meu valor E gosto Dentro dos possíveis Gosto de mim E sei o que é que é Não gostar de mim Sei o que é que é A pessoa não gostar Dela própria Portanto Eu sou a parte Da transformação Porque nós maquilhadoras Temos o poder De mudar a pessoa De mudar a maneira Que ela se vê Ela própria E isso depois vai alterar Um monte de coisas Na questão psicológica Da pessoa Portanto É a maior parte A melhor parte É o que eu gosto É isso É poder ver a reação Da pessoa Depois de eu a maquilhar Ela não acreditar Que é ela A felicidade Que depois transborda Realmente E que vocês Depois veem Nas fotografias A pessoa depois Acho que é tipo Extreme makeover Sempre adorei Essa parte Acho que da maquilhagem Acho que é a parte Mais importante É vermos Podemos fazer as pessoas Felizes E realmente Sentirem-se bem Com o corpo Com a cara Têm Com o papel que têm Acho que isso é Muito importante mesmo Deixem-me ver Se eu tenho aqui Mais alguma coisa Gostarias de fazer Mais alguma coisa Sem ser isso Não estou a ver A fazer Mais nada Sem ser isso Tenho outros hobbies Tipo gosto de ver Não é bem hobbies Mas pronto Gosto de ver Documentários Sobre serial killers Algo relacionado Com criminologia Mas não me estava A ver a estudar Tipo Acho que não Não sou uma pessoa Muito assim Nesse aspecto De estudos Para esse tipo De coisas Mas é algo Que também me fascina Mas acho que Lido bem Em isso ser um hobby E não Ser realmente Uma profissão Talvez se encontro Mais alguma pergunta Que vocês me tenham Feito tipo agora Não Portanto Vou encerrar este vídeo Estas foram Todas as perguntas Que vocês me fizeram Espero que vocês Tenham gostado Realmente deste vídeo Portanto 30 minutos Aqui da Cátia Do blá 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 Aproveito agora Para mostrar A palete Que comprei Recentemente My precious É a semi-sweet chocolate bar Eu já estava a namorar Esta palete Tipo Há meses 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 Mas eu pensei Sim Será que vale a pena Será que vale a pena Comprar Uma palete Se calhar nem vou usar As sombras todas E whatever Portanto Eu não tenho naked Não tenho nada disso Portanto Resolvi Estou sempre a dizer Portanto Desculpem Resolvi comprar E as cores São tipo Além da caixinha Ser linda As cores São realmente Magníficas Já foram usadas Portanto Os clientes Que eu tive Foram todas Maquilhadas Com esta palete E ela é perfeita Como vocês conseguem ver As cores São lindas 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 E cheira A mesma chocolate E sabe Que eu já meti a língua Mas não é para dizer ninguém Não meti assim Não meti A língua Não é Meti assim o dedinho Para provar Cheira a chocolate É ótimo As cores São lindas Dá para fazer looks Tipo smokey looks Mais neutros Por isso É fantástico Comprei isto E comprei A Better than sex A miniatura E também é fantástica Deixa umas botanas Super Super Excelentes Portanto Quando eu tiver Melhor finanças Vou comprar esta Waterproof E mais O egg pour E mais outras coisas Que eu depois mostro Vocês sabem que eu gosto De deixar a par Tudo Que conta Minha vida Coisa assim Portanto Um beijinho muito grande Muito obrigada Por todo o vosso apoio Eu digo sempre bispo Porque acho que nunca é demais agradecer Porque sei que há muitas youtubers É que não agradecem Que são umas mal agradecidas E eu não gosto de ser assim Vocês sabem Já me conhecem Já sabem o que é que é a coisa que gasta Eu estou sempre a olhar Para ver se vejo alguma coisa Que seja importante Outra coisa Isto é a melhor coisa Dos últimos tempos Estou pegando Num vídeo Perguntas e respostas Estou-vos a mostrar produtos Isto é a melhor coisa Dos últimos tempos É ótimo Para tirar toda a maquilhagem É fantástico 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 Garnier Água micelar Com óleo Vocês agitam E tira a maquiagem Toda É muito bom É muito bom também Para limpar pincéis Foi a minha amiga Elisa Vocês já viram a foto dela Beijinho Elisa Ela um dia vai fazer um vídeo comigo Que me mostrou Por exemplo Para limparmos De uma passagem para outro Pincéis do dia a dia Estes pincéis foram todos limpos Com isto Portanto Vocês agitam E limpa Como tem o óleo E tem a parte esmagdante Waterproof Limpa muito bem os pincéis Como vocês podem ver Agora É ótimo Para quando não temos tempo Para fazer uma limpeza mais profunda Portanto Chega de dicas Senão este vídeo vai ficar comprido Estou a falar tão rápido Vocês não vão perceber nada E pronto É isto Vou parar de olhar para os lados Se não pego num produto E mostro-os outra vez E não me campaniam É horrível E pronto Espero que vocês tenham gostado Siga no Facebook Cajacoia Makeup No Instagram Cajacoia Underscore Makeup No Beyoncé Katia Monteiro Ponto Makeupartice Na página do Facebook Também Que é a minha página profissional De maquilhadora Que eu posso deixar aqui O logótipo Para vocês verem Que é Katia Monteiro Ponto Makeupartice Quem me quiser contratar Para fazer certos Vícios de maquilhagem Faço de casamento O baile de finalistas Tudo o que vocês Quiserem Entre aspas Espero que vocês Vêem para perceber Portanto é só Contactarem-me aqui Pela esta página Ou mesmo aqui Pela Cajacoia Makeup Pela página Que eu frequentemente Também uso mais Que sou um bocadinho Mais chegada a vocês E pronto Um beijinho Muito, 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 muito Grande E vemos-nos No próximo vídeo Tchau Tchau